O que é o jogador? Valeu, bateu uma agonia, mas valeu a emoção De saber que eles viriam, virariam, viram com Tudo que eu queria era o que eles diziam Sem saber nem onde e nem quando eles viriam Depois da caixa d'água, na casa do som Que tava tanto a mamãe, eu virei água M7133, M7133, eu virei água Passou apenas um toque de olhar, de olhar Pra ele na minha jogada entrar Por um buscar lá na casa do seu Demorou, mas veio na minha Valeu, valeu Bateu uma agonia, mas valeu a emoção De saber que eles viriam, virariam, viram com Tudo que eu queria era o que eles diziam Sem saber nem onde e nem quando eles viriam Depois da caixa d'água, na casa do som Que tava tanto a mamãe, eu virei água M7133, M7133, eu virei água M7133, foi tudo o que rolou M7133, ninguém nunca esperou M7133, foi tudo o que rolou M7133, ninguém nunca esperou Depois da caixa d'água, na casa do som Que tava tanto a mamãe, eu virei água M7133, eu virei água M7133, eu virei água A CIDADE NO BRASIL